Rafa, quando eu junto, cara, a Rote enche o saco da minha cachorra mais velha. A Rote é mais nova, ela não tinha um ano ainda, né? Ela tinha, sei lá, acho que nem tinha seis meses. E aí quando você me perguntou, eu falei, cara, você tem que fazer associações positivas dela estar com a outra cachorra e ela ter brincadeiras. Porque aí o que ela faz? Ela entende que o estar junto com o outro cão gera brincadeiras não só com a outra cachorra. No meio do processo dessa associação positiva, você coloca a outra cachorra pra brincar junto, né? E aí, cara, você tá me falando, Rafa, demorou um pouquinho, óbvio que demorou. É difícil a gente pegar um cachorro de seis meses e colocar junto com um cachorro de dois anos e achar que vai dar certo. Vai demorar um pouquinho pra o cachorro associar e entender tudo. Mas, cara, é o que você tá falando, é treino e é paciência, né? E aí, cara, é o que você tá vendo?